A antiga lista da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF possuía cerca de 372 mil inscritos. Deste número, apenas 166.256 se recadastraram para o benefício. Houve uma redução de 55% no quadro. Agora, a CODAB contabilizou cerca de 183.286 novas inscrições, fechando a atual relação com 349.542 pessoas, ou seja, 6% a menos do que na lista anterior. Ontem à tarde, o balanço preliminar foi divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento e Habitação. Uma das causas para a diminuição do número de cadastramentos era a existência de um duplo cadastro por pessoas casadas e também o fato de muitas morarem fora do DF e possuírem imóvel próprio. A intenção do governo é finalizar a depuração dos dados dos inscritos até o próximo dia 31. Legenda Adriana Zanotto